Neste vídeo Net e Siga vamos um pouco mais longe sobre compras e vendas, direitos e garantias online. Claro, as grandes lojas da internet têm as suas garantias próprias e muito eficazes, o que não quer dizer que não seja fiável comprar em lojas pequenas e lojas que não têm ainda muitos comentários na net. É sempre uma boa arma ler os comentários na net, mas uma loja recente pode ainda não ter críticas suficientes para conseguirmos julgar, é preciso, algum bom senso. Na Europa tem sempre 14 dias para devolver a maior parte das compras. Há algumas exceções. As exceções são muitas. Algumas são óbvias para o prazo de 14 dias, como alimentos perecíveis e bilhetes de viagens ou produtos personalizados. Se mandar gravar o seu nome, pode perder este prazo de devolução, mas não a garantia normal de dois anos para defeitos. E estas regras aplicam-se a lojas profissionais e não a compras entre particulares. Se comprar diretamente a um privado que quer vender, não a um comerciante, não há garantias. Em alguns mercados vocacionados para a segunda mão, como o eBay, é possível consultar a reputação do vendedor. E alguns oferecem garantias próprias. Rico ou pobre, desconfie sempre de ofertas boas demais. Esta é uma boa regra para lojas, mas mais ainda quando não há nenhuma garantia. Só deverá pagar por meios que possam ser seguidos. Seguidos MBWay, porque tem que ter um telefone do receptor ou transferência bancária. São boas ideias, mas não resolvem tudo. Estas compras implicam frequentemente encontros para trocar o bem. Um local público e de preferência com câmaras de vigilância é sempre uma boa ideia. Mesmo o MBWay tem sido usado para fraudes com particulares. Os criminosos tentam levar a pessoa que vai pagar a dar acesso à conta bancária e não simplesmente a fazer um pagamento. Certifique-se que conhece os procedimentos normais para transferir dinheiro pelo método que está a usar e não aceite desvios estranhos. A pessoa a quem quer dar dinheiro nunca tem que conhecer o seu PIN ou password. Nem nos terminais multibanco, quanto mais aqui. Este é um caso em que tanto são burlados compradores, como pessoas que querem vender, e a quem aparecem falsos compradores. Podem querer ficar com o seu bem sem pagar, mas o mais habitual, porque é mais seguro para os ladrões, é quererem mesmo o seu dinheiro. É necessária alguma imaginação e destreza para roubar dinheiro a alguém que está a vender. Alguém que supostamente não ia pagar nada. Mas é o que acontece a pretexto de pagar transportes, ou ao trabalho da forma de pagamento, e levando a que o vendedor acabe por dar os dados necessários para que o ladrão aceda ao MBA do vendedor. Esta é uma das fraudes da moda. Vender online, como privado, já é provavelmente mais perigoso do que comprar. É normal querer despachar um sofá ou uma coluna que não usa, mas há sempre gente à espreita e muitas das fraudes dos últimos tempos são orientadas para enganar os vendedores. Na internet é muito fácil cair na tentação dos preços extremamente baratos. Aquele relógio da moda com um preço impossível, muitas vezes assumido pelo vendedor como sendo uma réplica. É, obviamente, uma fraude e não há razão nenhuma para pensar que quem está a fazer esta fraude com a marca não o faça também com o vendedor. Acresce que na Europa há prazos legais para entregas de qualquer compra. Não é o caso em todo o lado e em alguns sites, sobretudo do Oriente, há coisas que compro, porque são baratas e me interessam, que costumo dizer que é para comprar e esquecer. É mesmo, às vezes já me aconteceu receber coisas que já nem me lembrava de ter comprado. Na Europa tem 30 dias para receber ou o prazo previamente acordado. As grandes lojas, por regra, compensam os clientes se forem para além do combinado. Mas, mais uma vez, na Europa, ao fim de 30 dias tem direito a desistir da compra e pedir o seu dinheiro. Para isso, deve informar o vendedor num prazo razoável. Se a questão não for resolvida, exija o que pagou. Ao receber uma encomenda, quando feito, uma vez recebi duas frigideiras seguidas em compras consecutivas, com a pega partida por terem sido mal embaladas, o consumidor tem o direito a receber o dinheiro, obviamente, de volta, ou a receber outro produto em condições. Em certos casos, se quiser, pode até aceitar uma redução no preço. Já agora, devolveram o dinheiro e acabei por comprar a mesma frigideira noutra loja, que a embalou em condições, para poder sobreviver à viagem. Mas levei muitas semanas para ter a frigideira que queria. Mais uma vez, os contratos que ninguém lê contam, mas no site da DECO Proteste pode ver os direitos e deveres que se sobrepõem a qualquer contrato. E tem mais detalhes sobre as compras online, aqui no site Neto e Siga. O que é 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 o que é.